Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer o doutor Delmiro Gouveia, que é o comodoro do Cabangueate Clube. Doutor Delmiro, primeiro, carregar um nome desse é forte, né? Delmiro Gouveia é uma legenda do Nordeste, né? Tem um peso, um visionário, acho que um dos... Foi seu tio? Não, é terceira geração, é de 1800, então fica um pouco... Mas você é a sucedua dele, né? O nome Delmiro Gouveia é Delmiro Augusto, da Cruz Gouveia. Meu nome é Delmiro Rodrigo Andrade, da Cruz Gouveia. Nem todo Gouveia é meu parente, mas todo da Cruz Gouveia é... É, e ele foi realmente uma pessoa que deixou uma marca. Um visionário, né? Ele teve a ideia do primeiro shopping, a... Onde é a polícia militar, né? Exato, é. A indústria de pedra, de têxtil, já tinha as primeiras visões com relação à CLT, tinha uma respeitabilidade, tinha um código de ética dentro da própria vila dos operários. Então, era uma pessoa à frente do seu tempo. Ô, Delmiro, por que é que todo presidente de clube é presidente e você é comodoro? Que diabo é comodoro? No mundo náutico, na realidade, o presidente executivo chama-se comodoro. Se você tem uma de qualquer agremiação esportiva, você tem o... O presidente do esporte, do Náutico do Santa, chama-se presidente. No mundo náutico, o presidente executivo é o comodoro. O presidente do conselho se chama-se presidente, mas o executivo, sim. Ele veio para complicar, né? Ele veio para complicar. Ô, Delmiro, nessa pandemia, mais antes da pandemia, vários clubes quebraram, desapareceram e o Cabanga continua muito forte. Qual é o segredo? O segredo é a austeridade, você tem que ter respeito com um patrimônio de outra. Então, nós vemos aí uma crescente, acho que todos têm acompanhado a história do Cabanga ao longo desses anos. Então, há uma responsabilidade, há um grupo envolvido que vem nessa crescente. Então, tudo é discutido, tudo é passado por diversas mãos a fim de obtermos o melhor resultado para o associado. Porque o patrimônio não é nosso, o patrimônio é de todos. Agora, o Cabanga, basicamente, é um clube de iatismo, né? Do pessoal que pratica iatismo. Mas cuida também do resto, por exemplo, o patrimônio está realmente cada vez mais bonito, sempre com obras, agora tem um novo parque aquático. É um cuidado geral, né? Na realidade, o clube, você tem diversas correntes dentro do clube. Você tem o pessoal da vela, você tem o pessoal social, você tem o pessoal que pratica o tênis, tem o pessoal da academia. Então, você tem que olhar o clube como um todo. Não é só porque o clube, a sua essência é vela, a sua regia é vela. Mas hoje o clube, você tem quadra de tênis, você tem academia, tem vários restaurantes. Então, você tem que ter respeito também àquela convivência daquelas pessoas que não praticam só a vela. Mas tem a pessoa que tem a embarcação, tem a lancha, tem o seu jet ski, tem a sua canoa. Então, é um leque. Então, você tem que olhar o clube como um todo e não dar uma especificação a um determinado setor. E sim, respeitar a todos. O Cabanga tem uma subsede Maria Farinha, onde está tendo um campeonato aí com o resto do Brasil inteiro, né? Foi. Só de a vela jovem, hoje, nós tivemos, acho que, algo em torno de 140 competidores. Então, esse mês todo de janeiro, estamos recebendo do Brasil todo, algo em torno de uns 400 a 450, entre competidores, técnicos, pais de atletas, os familiares, que aproveitam não só a riqueza do litoral norte, como também a estrutura do Cabanga. Agora, você é velejador? Não, eu faço parte, mas da turma de lancha. Da lancha. A coisa, a lancha não quer fazer força. A lancha já vai na moeda. Quantas lanchas tem ali no Cabanga? Hoje, nós temos algo em torno de 90 vagas moedas. Algo em torno, nós temos aproximadamente uns 160, 170 lanchas. E quantos sócios? Hoje, o Cabanga tem 950 sócios, aproximadamente. Olha, não é do seu tempo, mas o Cabanga tem uma vida social intensa. Inclusive, tem algumas das maiores prévias de carnaval. O carnaval começa no Cabanga, que era na sexta-feira. Carnaval em técnico, o carnaval em preto e branco, eram as maiores prévias do carnaval. Isso passou na história do Cabanga, né? Foi um determinado período da nossa sociedade, que hoje acho que eu reintroduzi de uma forma diferente. Antigamente, era um baile à noite, um determinado público. Hoje, nosso público não, é voltado à família. Então, acho que há três anos, quatro anos atrás, reeditei o carnaval. Começa no Cabanga, certo? Mas hoje é de dia, voltado para a criançada. Temos prêmios infantis, aquelas orquestras de freio tradicionais, mas tudo voltado para a família. Porque o Cabanga, inclusive, adaptou a sua quadra lá para as festas. Fez camarotes e tal, e era realmente um grande sucesso. Mas agora é outro clima. E como é que está o panorama gastronômico do Cabanga? Hoje, nós temos lá três ou quatro parceiros, digamos assim. Temos um Chicama, que é um excelente restaurante. Que é o mais famoso, né? É, exato. Mas também temos comida de frutos do mar, delicioso, que é o sirne branco. Temos bares com relação à piscina. Então, é bem acessível. Também temos isso na subunidade de Maria Farinha. Agora, esses restaurantes podem ser acessados, Delmiro, pelo não sócio? Pode. O Chicama tem um acesso durante a semana ao não sócio. E final de semana, um contingenciamento definido, pré-definido, junto com o restaurante. Já com relação aos restaurantes internos do Cabanga, alguns são permitidos durante alguns dias da semana. Aí, o Cabanga também recebe muitos iates que vêm do mundo todo e param lá no Cabanga, né? Exato. Esse mês agora, nós recebemos agora que passou a família Churma, o Churma, pessoal excepcional. Inclusive, quando eu tive a oportunidade de ser incomodado na primeira vez, eles participaram, acho que em 2019, foi a maior regata que o Cabanga participou até hoje. Patrocinou. Fomos quase 700 realizadores para a Maria Farinha. E eles se fizeram presente. Fiz o convite novamente para eles se fazerem presente este ano. Está previsto aí para abril, aliás, para setembro. Mas eles me falaram que em 2022 estarão no México. Eu disse, então, renoveu o convite para 2023. E eles me falaram que provavelmente estarão na Nova Zelândia. Uma nova viagem. Eu soube que ele convidou para ir fazer um trecho lá no hiato dele. Ele disse, não vou não. Eu só ando de lancha. Não, não é um hiato não, viu? É uma mansão. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Aquecedor. Tem de lavanderia. É uma estrutura formidável, completa. Você foi conhecer. Conheci. Tanto que proporciona você viajar, salvo engano, posso estar equivocado. Acho que é a quinta viagem que ele vai fazer ao entorno do mundo. Agora, eles, naquele barco, eles trabalham muito. Porque eu vejo, né? Não, não tem descanso. Não tem descanso. Cada um tem sua função. Tem o turno da noite. Então, realmente, todos se movimentam. Não há espaço para o comodismo ali. Aí, quando disseram a você, você disse, estou fora. Isso não faz parte da minha praia. É. Outra coisa muito ligada ao cabanga é a regata Recife Fernando Noronha, né? Exato. Isso é um marco, um marco do turismo pernambucano. Um evento consolidado. É a maior regata náutica da América Latina. Certo? E acho que esse ano está previsto, salvo engano, 27 de setembro. Estamos definindo aí as datas. E 24. Então, nesse contexto de funcionamento, esperamos receber gente do país todo. Não só do país, mas com outros velejadores internacionais. Agora, essa regata é a mais conhecida, mas como você disse, o Cabanga promou outras competições como essa que está tendo agora lá em Maria Farinha, né? Nós temos um cronograma esportivo o ano todo. Então, não só você tem uma regata Recife Fernando Noronha em setembro, mas você tem uma Benedito César, você tem vários regates que ao longo do ano você faz um calendário náutico, entendeu? Fora isso, nós também temos torneios internos de tênis entre nossos próprios associados. Então, o clube sempre se movimenta. E tem escolinhas? Temos escolinha de tênis, escolinha de vela, escolinha de badminton. De que homem? Badminton. O que é isso? É duas raquetes com uma peteca sobre a rede. Da noce, isso deve ser um negócio... Já no nome é complicado, você imagine nessa coisa. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o comodoro do Cabanga, Delmiro Gouveia. Nós vamos continuar conversando com o doutor Delmiro Gouveia, que é o comodoro do Cabanga. Delmiro, você falou de uma mudança de festa, mas grandes festas aconteciam no Cabanga, tipo terceirizada de outras empresas, que evidentemente que a pandemia evitou. Mas elas podem voltar. Não, hoje isso foi um período que houve uma necessidade com relação ao ajuste da própria estrutura do Cabanga. Hoje nós não pensamos nisso. Não? Não, nós precisamos preservar o sócio, certo? Porque, queira que não queira, essas festas geram um incômodo do associado. Entendeu? Temos famílias, temos senhores de idade, senhoras, pessoas que não importam as necessidades especiais, que precisam se locomover com uma certa tranquilidade. Então, hoje, não é o nosso foco. Nosso foco é o bem-estar do associado. Mas você falou aí no pessoal da melhor idade, né? Mas o clube é cheio de jovem, né? Tem jovem, mas todas as faixas etárias lá do clube são contempladas. Olha, o doutor Delmiro Gouveia é muito ético. Ele não queria abordar o assunto, mas eu tenho que abordar, né? É porque ele foi candidato a presidente do esporte, né? E ele é muito ético, não vai dizer algumas coisas, mas vai falar alguma coisa sobre o esporte, que é o clube do coração dele. Doutor Delmiro, por que o senhor resolveu ser candidato a presidente do esporte? Primeiro, um desejo de infância. O meu clube do coração frequenta desde quatro anos de idade, no mesmo lugar, nas mesmas cadeiras do esporte. E eu acho que eu poderia contribuir com a experiência que eu adquiri em outros lugares, tanto lá como na sociedade nordestino dos criadores, e dar uma visão mais empresarial, mais profissional para a estrutura administrativa do esporte. Qual foi o melhor time que o senhor viu jogando no esporte? Vimos vários times. O time da Doutor Mil foi um grande time. Não podemos esquecer o 87, que era pequeno, mas também foi um grande time. E essa última geração, liderada por Magrão também, eu acho que fica aí no nosso pensamento, que se repita em outras gerações nesse sentido. Mas você não vai lembrar, mas teve a de 75, quando o esporte ganhou o campeonato, depois de perder durante 12 anos. Era chamado Leão 13. Leão 13 era o nome de um papa. E naquela época chamava o esporte Leão 13, porque o esporte, há 12 anos, não era campeão. Então, aí entrou Jarbas Guimarães e o esporte ganhou o campeonato. Um dos maiores presidentes que o esporte teve, junto com o Luciano Bivar, Jarbas... Homero. Homero. Jarbas vinha... o esporte vinha numa seca de títulos. E meu pai conta até hoje que o time de 75 foi um dos melhores times formados pelo esporte. E conseguiu, nesse ano, em 74. Quer dizer, então não posso... não tinha nem idade para dizer o que era e o que não era. E sabe quem era a grande atração do esporte? Era Dario. Dario, que era o jogador. E eu tenho uma história engraçada de Dario. Dario era o artilheiro, né? Exato. Mas ele chegava no intervalo, ele dizia para os outros atacantes, olha, eu negociei com Jarbas, se eu fizer gol, recebo não sei quantos por gol e eu divido com você. Aí passava a bola toda, sabedoria, né? E, por exemplo, o Museu do Futebol em São Paulo, tem na entrada lá uma coisa com o Dario, que ele fez não sei quantos gols num jogo... Só vingando se foram 10 gols. Foi. Foi. Não foi no Ibis, não. Foi no Santo Amaro, que era outro aqui. E ele dizia uma frase engraçada, só duas coisas para no ar. Dario, beija-flor e dá maravilha. É, e ele foi a coisa do esporte, né, nesse campeonato. Mas teve outros, né? Agora, não dá nem com esse time que o esporte tem agora, não dá nem para lembrar desses caras, né? Muito triste. Eu acho que o esporte tem que se reinventar administrativamente, felizmente fomos rebaixados para a segunda divisão e eu acho que é uma situação complicada. Então, o esporte tem que repensar o modo administrativo de ser gerido. Agora, quando o senhor foi candidato ao esporte, teve ciência desse volume de débito? O esporte deve não sei quantos milhões, sei lá, todo dia aparece um valor de 200, 300 milhões, sei lá quantos. Tem ideia dessa situação? Tínhamos, tínhamos ciência disso aí, certo? Tínhamos um plano, um projeto administrativo, certo? É espaldado na responsabilidade. Não adianta você fazer, contrair vários, contratar astros sem poder pagar. Você só gera um passeio para o clube. O esporte tem um meio muito grave que foi deixado de lado. O valor é a base. A base é uma fomentadora de recursos. Você gera riqueza com a base, você forma time com a base. Foi assim com o Juninho, foi assim com o Chiquinho, foi assim com o Bosco. Quer dizer, o esporte formou grandes jogadores e ganhou dinheiro com isso. Então, você não pode deixar a base de lado. A base é o principal fomento de divisa para o clube. Não, e agora teve o pior, né? Contratar não sei quantos jogadores com salário alto e que esqueceram de registrar e não puderam jogar, né? Até hoje estão recebendo sem jogar, né? Aí eu não vou nem comentar isso aí, que isso aí eu deixo para o departamento de futebol. É, mas você continua com o torcedor? Continuo e vou permanecer até meus últimos dias. É, sofrendo, mas sofrendo, mas torcendo. Mas com mais vitórias. Com mais vitórias. E na sociedade de animais? Sociedade hoje é uma tradição. Ela sempre patrocinou a exposição nordestina de animais. Esse ano não o fizemos por falta de imposições impostas. Acho que nós devemos gerir o patrimônio de Pernambuco com responsabilidade. Isso, houveram desencontros com relação ao que foi apontado para nós. Então, nós não tivemos condições de erudir. A sociedade nordestina não participou de nenhuma hipótese de qualquer tipo de evento com relação na capital de Pernambuco, certo? Mas temos que destacar o seguinte. A importância da sociedade nordestina dos criadores é a entidade mãe, a entidade que patrocina o desenvolvimento agropecuário do Estado. E pode voltar a fazer isso? Pode voltar, até porque isso aí, o parque pertence, Antônio Coelho pertence ao Estado. Então, isso mais à frente, uma nova visão voltada para o agronegócio. O agronegócio é quem fomenta o Brasil. É a principal ver. Se não fosse o agronegócio, nossa balança comercial estava como? E como é que está, Delmir, a situação nessa área de Pernambuco? Pernambuco, nós hoje somos o segundo maior produtor de caprinos, o terceiro de ovinos, o quarto maior produtor de ovos do país. Quer dizer, então temos um setor significativo. Afora isso, a Mata Sul, outrora pouco ocupada com relação à cana de açúcar, vemos o quê? Uma crescente pecuária no Estado voltada nessa região. Temos hoje um frigorifo industrial sendo terminado, finalizado. Canhotinho, né? Canhotinho, esses meses. Então, isso é o desenvolvimento do agronegócio do Pernambuco. Então, temos que olhar com bons olhos, certo? Quem realmente trabalha, quem realmente produz e que incentiva esse setor. Olha, teve um tempo aqui que a moda era criar quarto de milha, cavalo, quarto de milha. Teve o saudoso Sérgio Guerra, comprou um por 100 mil dólares, ele e os amigos e o bichinho morreu. Foi uma tristeza. Não tem mais esse negócio de quarto de milha, não? Não, tem, tem. Sérgio Guerra era manga larga, machador. É, manga larga. Era, exato. 100 mil dólares ele comprou e o bichinho morreu. Mas temos um mercado grande, quarto de milha. Do mesmo forma, um mercado grande em manga larga, machador. Temos aí um dos maiores criadores a nível nacional do Estado, da raça campolina, que é Ademar Rigueira, advogado, um excelente advogado. É baixinho, né? Baixinho, gigante. Chamamos de gigante. Junto com o Renato Tavares de Mello. Quer dizer, recentemente o cavalo dele foi campeão nacional, o foco. Então, o mercado de Pernambuco, com relação ao agronegócio, tem que haver a valoração. Eu acho que temos que olhar com bons olhos quem realmente produz, quem realmente tem compromisso com o desenvolvimento. E a raça de gado que mais faz sucesso em Pernambuco, qual é? Olha, todas as raças fazem sucesso. Cada produtor tem a sua peculiaridade, tem a pessoa que gosta do holandês, tem a pessoa que gosta do singe, tem a pessoa que gosta do gi. Então, mas nesse contexto, temos que destacar o Nelore. O Nelore é a base de todos, como assim, não só em contingenciamento, em volume. Então, acho que o Nelore, mas todas as raças têm sua importância. E não vai faltar insumo lá para canhotinho, não, né? Acredito que não. Muita gente vem criando, pensando. Muita gente vem criando. É Masterboy. Masterboy. E também ele ocupa uma área privilegiada em que ele pode também adquirir produtos, não só de Alagoas como da Paraíba. O raio de ação do frigorífico é muito grande. Nós queremos agradecer ao doutor Edirinho do governo. Falamos aqui do Cabanga, falamos do Sport, falamos aí dos criadores, enfim, uma ampla de coisa. E dá os parabéns, porque realmente ele está voltando ao cargo de Comodoro, onde já fez muito sucesso. E comanda realmente um dos clubes mais bonitos, mais simpáticos do Recife. E que tem, entre as coisas fracas, uma vista que eu acho que é a vista mais bonita do Recife. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço e até o próximo programa.